Já passavam quatro anos Quatro dias E o corpo já estava sepultado Para Marta e Maria Parecia que já tinha terminado Lazaro morreu E agora o que restou é chorar O mestre não chegou E não teve tempo de ajudar De repente no silêncio alguém gritou Lá vem ele Tirai a pedra Tirai a pedra Meu amigo não vai mais ficar nesta caverna Tirai a pedra Tirai a pedra Onde Jesus chega A morte dá lugar Pra vida Lázaro sai para fora Lázaro sai para fora Os sonhos que morreram Os planos que se foram Escute a minha voz agora Lázaro sai para fora Lázaro sai para fora Onde sai a morte Lázaro sai para fora E dá lugar pra vida Os teus sonhos Jesus ressuscita Ressuscita, ressuscita os teus sonhos, Jesus Ressuscita, ressuscita os teus sonhos, Jesus Ressuscita, ressuscita Lázaro morreu, e agora o que restou é chorar O mestre não chegou, e não teve tempo de ajudar De repente, no silêncio, alguém gritou Lá vem ele Tirai a pedra Tirai a pedra Meu amigo não vai mais ficar nesta caverna Tirai a pedra Tirai a pedra Tirai a pedra Tirai a pedra Onde Jesus chega A morte dá lugar pra vida Os teus sonhos Jesus ressuscita 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 Os teus sonhos ressuscitar